Bom dia a todos, neste instante, nesta hora preciosa, aqui fala o vosso irmão, o vosso amigo, Luiz dos Santos Leal. Bom dia a todos, quero fazer uma pergunta nesta pequena palavra que eu quero falar, nesta manhã, qual é o movimento ou uma igreja que vai levar o povo ou o mundo do juízo de Deus que virá sobre o mundo inteiro? Segundo as palavras de São Pedro, no seu segundo livro, segundo São Pedro capítulo 3, o mundo, a terra tem que ser queimada, a terra para o milênio tem que ser preparada. Agora, qual é o movimento ou uma igreja que vai livrar o povo ou o mundo do juízo de Deus que está para vir? Porque as misericórdias de Deus seguram o mundo para que Deus não venha intervir. Porque se ele intervir, ele tem que fazer justiça. Por que Deus intervir, por que Deus intervir no assunto? As prostituições, as mentiras, as falsidades, as ideias erradas do povo, dos líderes. Fez Deus intervir, fez Deus intervir, e um dia deste, as misericórdias de Deus se finarão. São Pedro disse isso, meus amigos e irmãos, o dia do Senhor virá como ladrão de noite no qual os céus passarão com um grande estrondo. Capítulo 3, capítulo 3, versículo 10. E os elementos ardendo-se disfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vós convencer e santo trate piedade. Qualquer Bíblia está escrito isto, segundo a Pedro 3. Aguardando e apressando-vos para o dia da vinda, do dia de Deus. Olha aqui, e os céus em fogo se disfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Agora, se você tem promessa, olha o verso 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém. Tendo por salvação a longolimidade do Senhor, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre os quais há pontos difíceis de entender. Que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras. Versículo 16. Para a sua própria perdição. Deus não está intervindo. Ainda não. Porque se ele intervir, quem que sobra? Quem que sobra? Porque são movimentos, movimentos religiosos, são empresas, empresas levantadas com o CMPJ, com tesouraria, com tudo que uma organização de empresas tem que ter. Todas iguais. Todas. Agora, por quem Deus vai julgar o mundo, então? Pelo movimento de quem? Pelo movimento assembleiano, luterano, patista, metodista, catolicismo, romanismo, adventistas. Qual é o movimento? Deus julgará o mundo pela sua própria palavra de promessa. O próprio William Brana disse isso, que são empresas. As pessoas começam muito bonito, mas se transformam em empresas. engrandeando recursos, dinheiros, bens, casas, lotes, chacra, carro zero, até fazenda. Porque pregam a vinda de Cristo, se colocam sobre a cruz de Cristo para negociar, para granjear vida aqui na terra. Isso é um pecado que só se se arrepender diante do sangue do cordeiro passou a livrar, senão não tem jeito. Há um esquecimento, esquecimento de Deus. São empresas. Qual é o movimento? Qual é a igreja? Qual é o povo? Qual é a situação que livrará o mundo do juízo que está para cair? Deus um dia destruirá este mundo, queimará. Está aqui escrito. Esta sabedoria do Criador, estou lendo agora na Bíblia original. Não, esta sabedoria do Criador, fará agora com os céus e a terra, sejam destruídos pelo fogo. Todos os injustos, Luís Leal, todos nós, temos que estar limpo no sangue do cordeiro. Todos os injustos serão destruídos no dia da vinda de Deus. Não se esqueçam disso, no tempo do Criador, um dia, como milênio, e um milênio como um dia. Por isso, na Fazenda Bahia, quando a profecia veio, Deus me disse, o teu dia ainda não chegou. O nosso dia, o dia do descanso, o nosso dia não chegou, é o milênio. E para acontecer o milênio, tem que acontecer isto aqui, ó. Muitos estão distraídos, enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganados. Achando que isto vai demorar para acontecer o que nunca acontecerá. Todos esse tempo de aparente demora. A pura misericórdia do Criador que dá chances, mais chances, para os homens se arrependerem. Mas, tal como chega um ladrão, assim será o dia de juízo. As misericórdia de Deus estão aguardando o nosso arrependimento. Por isso, seja o homem que for, seja o homem grande que for, se ele não se arrepende de suas falhas, dos seus pecados, aqui, enquanto nós estamos aqui na Terra, aqui, não tem como nós alcançar o milênio de Deus. Tudo isso nós vemos hoje desaparecerá como uma grande explosão de fogo. Toda matéria derreterá pelo calor deste fogo. Toda terra seca e tudo que anele, que existe, será transformado. Portanto, prepare-se, povo de Deus. Vivam com ética, com moral, com caráter, com amor. Sempre na expectativa de sua vinda, toda matéria será transformada pelo fogo, que alterará os quatro elementos depois da dualidade. Teremos novos céus e nova terra, onde haverá somente a justiça. Portanto, alunos amados, enquanto esperam que isto aconteça, procurem viver em paz, sem erros e sem culpa. Isso é que eu preciso. Eu preciso a mão luz leal. Tire este coração velho, coração raivoso, que se cobra por qualquer palavra, um do outro tem que se cobrar. Ele me diz uma palavra, eu digo cinco, eu digo dez. Deus, compadeça de nós enquanto há tempo. Suas misericórdia é que nos protege de todo o mal e mais nada. Então, Deus queimará este mundo? Não ficará raiz e nem ramo, como diz Malaquias. Deus limpará. Por isso ele me disse lá na Bahia, eu mandarei fogo do céu e queimarei e limparei toda a sujeira. O Senhor está vindo. O Senhor está vindo. Somente sua palavra, sua graça, seu espírito, sua promessa, seu sangue nos livrará deste mundo religioso. Torto, torto, precisamos de endereitar a nossa vereda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus proceda e conceda a paz na minha casa, Senhor. Esta casa é meu coração. Limpa-me, Senhor. E faz de nós um cristão. Faz nós triunfar por esta verdade escrita originalmente. Deus que abençoe a todos e nos dê fé e coragem para lutar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Saudação.